O Hospital de Campinas do Sul foi beneficiado com um ventilador de transporte. O ato de entrega aconteceu nesta sexta-feira no Hospital Santa Terezinha de Erechim. O equipamento chega ao município através do deputado estadual Dirceu Franciscon. Além do prefeito e secretário de saúde, o diretor executivo do Hospital de Erechim, Rafael Ayub, acompanhou o ato. As cidades de Erval Grande, Ipiranga do Sul e Aratiba também foram beneficiadas.